O deputado delegado Ramagem, que foi alvo de uma busca e apreensão a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu entrevista ao Grupo Globo quando explicou que ele próprio só soube os motivos da operação horas após sua casa ser invadida, enquanto a velha imprensa já tinha detalhes. A imagem relatou que já havia recebido perguntas de outro veículo da velha imprensa e que as perguntas indicavam que havia uma quebra de sigilo da Polícia Federal que ele havia denunciado. O deputado afirmou que entre os materiais apreendidos havia computadores antigos do tempo em que esteve à frente da BIM, apontando que não tinham qualquer relação com os equipamentos de monitoramento que servem como justificativa para a investigação. O delegado Ramagem explicou que o sistema de monitoramento foi comprado antes do governo Bolsonaro e que a compra foi investigada por sua gestão. Ele disse que o sistema que é colocado em voga aí não é um sistema de interceptação, não é um sistema de invasão. É, na realidade, um sistema grosseiro de localização. É um sistema que diz se a pessoa está em Copacabana, se ela está na Barra ou se está em Brasília. Esse sistema foi adquirido em 2018, antes da gestão Bolsonaro. O deputado apontou que a compra foi regular, com parecer positivo dos órgãos responsáveis e confirmação pela controladoria e pelo TCU. Ramagem disse, então essa ferramenta, para ficar bem claro, ela é legal. Dentro da utilização dela, é legal. O deputado acrescentou que a ferramenta foi vendida a várias instituições em todo o Brasil, mas esses outros compradores não estão sendo investigados. Ele questionou, por que não estão sendo apuradas? Estão apurando justamente quem fez correição. Por que eu fiz correição e fui eu? Foi a minha caneta, com o meu nome e minha assinatura. Por que nós fizemos correição? Porque eu estava acreditando que ali estava uma bagunça o que estava sendo feito. O deputado Ramagem explicou que a diretoria-geral da ABIN não tinha acesso aos equipamentos. Ele comparou com outras compras. Um diretor-geral da Polícia Federal, ele compra armas por efetivo. Se o policial usa uma arma equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Se a Receita tem um novo sistema e alguém utiliza errado, não é culpa do diretor-geral da Receita. Interrompido com questionamentos sobre a justificativa da operação, que afirmava que a ABIN teria criado relatórios de informação para os filhos de Bolsonaro, ele explicou. Os dois são filhos do presidente. O deputado apontou que é responsabilidade do GSI fazer a proteção dos filhos do presidente e relatou. O Jair Renan foi acusado de ter recebido um carro. Isso na época já tem tempo, já está completamente superado. A atuação da ABIN, única e exclusivamente, foi localizar com quem estava o veículo que estavam imputando que era utilizado pelo Jair Renan. Apenas isso, foi um trabalho de inteligência da ABIN, que informou ao GSI. O deputado falou sobre a outra imputação, lembrando que houve uma acusação da velha imprensa de que a ABIN teria produzido relatórios para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro e que essa acusação foi desmentida à época, inclusive graças aos controles administrativos e tecnológicos que ele próprio implementou. Ramagem disse A gente demonstrou que o que o jornalista à época colocou para a informação, aquilo não foi produzido na ABIN. Houve uma análise, inclusive, se algum documento daqueles foi produzido se foram utilizadas tecnologias da ABIN. O documento não tinha nenhuma, era um papel de pão e mal escrito que se dizia ser da ABIN. Ele acrescentou que houve até uma sindicância que demonstrou que os registros não eram da agência e o inquérito que foi aberto a esse respeito foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República. O repórter afirmou que a ABIN monitorou algumas pessoas e questionou como Ramagem, na condição de diretor, poderia não saber sobre essas atividades. O deputado explicou Os departamentos são independentes para fazer o seu trabalho de inteligência. A gente queria organizar como as ferramentas trabalhavam e fizemos a auditoria específica para isso. Ele relatou que questionou o diretor responsável pelas senhas e pela gestão daquele sistema, pois não havia relatórios de utilização. O deputado disse Quando se negaram a me informar, como eles estavam trabalhando com a ferramenta, eu exonerei esse diretor, que era o chefe dessa ferramenta, e encaminhei todo o procedimento para a Corregedoria. A Corregedoria é autônoma e a Corregedoria trabalhou com a nossa correição, com o que nós fizemos, e todo o trabalho que foi feito da Polícia Federal foi feito com base na nossa correição lá atrás, das desconfianças que nós tivemos. O deputado disse Agora, quando eu analiso o que foi feito aqui, dessa salada de narrativas para chegar a uma incriminação, eu vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da Polícia Federal que está querendo, sem provas, me incriminar.